Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou iniciar mais um vlog de crochê, gente! De uma produção que está, assim, maravilinda! As minhas peças, elas já estão aqui, gente, prontinhas. Olha que lindeza! Utilizei, gente, o barbante, né? Número 6, agulha 3,5 milímetros. Já tem videoaula passo a passo aqui no canal, vou deixar pra vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo e também, gente, no primeiro comentário. Vamos lá ver essas lindezas? Gente, esse modelo é muito, muito lindo! Se você ainda não conferiu, assista o vídeo até o final pra não perder nenhuma das dicas. Aqui no vídeo eu vou passar pra vocês peso, valor, né? Sugestões de valores e passar várias dicas também. Então, vamos lá? Vamos ver essas lindezas? Gente, e olha a lindeza que ficou esse tapete, minha gente! Eu tô, assim, simplesmente apaixonada. Gente, eu deixo o tapete aqui e fico simplesmente olhando pra ele porque ficou muito lindo, minha gente! Maravilhindo! Eu amei o resultado desse tapete. Me contem aqui nos comentários, você também gostou desse tapete? Já fez esse modelo? Tem videoaula disponível aqui no canal. O link tá na descrição do vídeo, eu vou também deixar, gente, o link no primeiro comentário. Fica super lindo! Olha esse bico de acabamento, gente! Que vocês sabem que eu amo esse bico de acabamento também, porque tá todo um charme na peça. Gente, deixa a peça mais delicada. Eu acredito, assim, que deixa a peça mais sofisticada também. Dá todo um charme na peça. O bico de acabamento que eu gosto bastante, gente, eu já utilizei em vários modelos. Esse tapete aqui, gente, ó, eu fiz ele com esses desenhos, né? Em formato de coração. Quem assistiu o vlog, eu já postei um vlog com esse tapete e com uma outra combinação de cores, que ficou muito linda, que foi a combinação de cores que eu coloquei na capa da videoaula, né? Foi o salmão com o cru. Vocês que escolheram, gente, fiquei muito feliz, vocês comentaram bastante. Esse tapete é um modelo muito lindo. É um modelo fácil, mas não é aquele modelo, gente, super econômico. Aqui no vídeo, tá aparecendo que a cor dele é uma cor mais... Tá aparecendo aqui mais escuro, né, gente? Tá uma cor bem forte aqui no vídeo, mas não tá mostrando a cor realmente que é. Então, ele é uma cor mais... Não é assim... Aqui no vídeo, ele tá aparecendo assim como se fosse um cenoura, eu acho. Mas essa cor aqui, gente, é a cor laranja com o branco, gente. Então, com o barbante branco, é o barbante número 6. E eu utilizei a agulha 3,5 milímetros para fazer esse tapete. É um jogo de cozinha, as outras peças já estão aqui, né? Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, porque essa produção está prontinha. Então, não é um modelo super econômico. Até porque, gente, eu trabalhei aqui, ó, com os pontos pipoca. Então, vocês sabem que o ponto pipoca, ele leva um pouco mais de material. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse tapete, gente, ele ficou com mais de 400 gramas, mas eu vou passar aqui certinho o peso pra vocês. Olha só, gente. Fica assim, em relevo, ó, os desenhos. Olha que lindeza, gente. Então, se você não quer fazer com ponto pipoca, tem a videoaula de outro tapete aqui, que não... Que eu não utilizei o ponto pipoca. Mas também dá pra fazer, gente, o tapete assim. E ao invés de trabalhar ponto pipoca aqui, você pode trabalhar todo com ponto alto. Vai ficar lindo também. Então, ao invés de trabalhar o ponto pipoca, pode fazer com ponto alto, que vai dar super certo. Esse tapete, gente, é uma lindeza. Já vi que tem gente fazendo esse modelo. Já me mandaram foto nas redes sociais e eu fiquei assim, apaixonada, gente. Gente, lindeza, né? Vou agora passar pra vocês a medida e vou passar pra vocês também o peso desse tapete. Então, como é com esse formato de coração, né? Fica assim, em relevo. Vai um pouco mais de material. E agora, eu vou passar pra vocês certinho o quanto eu utilizei de material. Gente, esse tapete aqui, eu utilizei 440 gramas de material, né? 440 gramas de barbante para fazer esse tapete. Como eu falei pra vocês, não é um modelo super econômico. Tô sendo bem sincera aqui com vocês, né? Mas aqui no canal tem vários modelinhos econômicos que tem modelo, gente, com apenas 280 gramas de barbante. Então, tem vários modelos econômicos. E eu quis trazer pra vocês essa opção aqui porque eu sempre falo pra vocês, né? É bom a gente ter, gente, peças. Tanto aqueles modelos super econômicos, como também aqueles modelos um pouco mais elaborados elaborados para a gente ter sugestões aí, né? Opções para as nossas clientes. Tem clientes que preferem modelos mais simples, mais econômicos. E tem clientes que preferem os modelos mais elaborados. Então, esse aqui ficou com a medida de 73 de comprimento. Contando aqui, gente, ó. De uma pontinha do picô até a outra por 48 cm de largura. Lembrando que essa medida é na minha tensão de pontos. Na sua tensão de pontos, pode ser que o tapete fique maior ou menor também, gente. Então, o tamanho vai variar de acordo com a tensão de pontos. A passadeira ficou uma lindeza, gente. Vou colocar os dois tapetes juntos aqui pra vocês verem também, ó. Deixa eu colocar aqui, gente. Ele já tá aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Olha que lindeza. Gente, esse tapete, quando a gente finaliza, ó. Esse bico de acabamento, a gente vem aqui no bico de acabamento, ó. E dá uma arrumadinha no bico de acabamento. Não é que você vai ficar repuxando o bico, gente, ó. Você puxa aqui só a pontinha, só pra dar uma arrumadinha no bico de acabamento. Olha, gente. Pra tirar uma foto assim, olha que lindeza, minha gente. Tirem foto durante o dia, gente. A imagem tá mudando bastante. O tempo aqui, tem dia que tá chovendo bastante. Tem dia que o tempo tá nublado. Tem dia que tá sol. Então, agora, o tempo tá nublado. A imagem tá mudando aqui bastante, né? Mas, tá dando pra vocês verem certinho. Antes de abrir aqui a outra peça, gente. Ó, eu vou deixar ele aqui. Acho que assim fica lindo, né, minha gente? A pessoa aqui tá simplesmente apaixonada. Gente, e o outro tapete na cor salmão. Ficou lindo demais. Vou deixar o vlog aqui pra vocês conferirem. Eu também fiz a passadeira e depois eu quero gravar também a resenha, né? O vlog da passadeira e do tapete com a cor salmão. Ficou muito, muito lindo, minha gente. Gente, uma sugestão de valor para esse modelo de tapete. Dá pra ser vendido entre 60 e 80 reais, gente. Cada tapetinho como esse. Lembrando que o valor depende da região que você mora. Do tanto, do tempo, né? Que você leva pra fazer uma peça. Do quanto você paga no seu material. Então, essa é uma sugestão de valor, gente. Vocês sempre me perguntam, né? Então, quero deixar aqui sugestões de valor para esse modelo super lindo, gente. Façam. Façam esse modelo. Fica muito lindo. E já é uma opção aí, né? Para sua cliente. Tirem bastante foto, gente. E postem bastante nas redes sociais. Pra vocês conseguirem vender as suas peças. Vou mostrar aqui pra vocês agora a passadeira, minha gente. Ficou enorme essa passadeira. Ficou com um tamanho maravilhoso. Vou passar aqui tudo pra vocês. Antes de mostrar aqui a passadeira. Deixa eu mostrar pra vocês quanto eu utilizei de material apenas para um tapete. 440 gramas. Para os dois tapetes... 887 gramas. Sempre dá uma diferença de um tapete para o outro, gente. Tem tapete que a gente vai utilizar um pouco mais. E o outro um pouco menos de barbante. Porque a tensão do ponto, né? Pode mudar. Então, pra fazer, ó. As três peças. Gente, arrumei aqui as minhas peças. Para fazer os dois tapetes e a passadeira. Eu utilizei 1,793 gramas de barbante, né? Com essa medida que eu passei para vocês. Gente, e olha a lindeza que ficou essa passadeira. Maravilhinda! Como não se apaixonar, minha gente! Tô assim, encantada com essa passadeira. Ficou muito, muito linda. Vou mostrar aqui certinho. Vou faixar aqui um pouco mais. Para vocês verem certinho, gente. Olha a lindeza. Ficou quase do tamanho da minha mesa, ó. Aqui ela não tá retinha, gente. Ó, coloquei assim para vocês verem melhor. Não tá dando para ver a cor real aqui, gente. Mas é muito linda! Dá para fazer em outras cores também. Gente, imagina essa passadeira na cor cru com caramelo. Vai ficar muito linda! O tapete que eu gravei logo no início do canal, né? Que foi com esses desenhos aqui em formato de coração. Eu fiz na cor cru. Mas, gente, com esse bico de acabamento aqui. Trabalhando essa base inteira com os corações na cor cru. E o detalhe do bico de acabamento com a cor caramelo. Vai ficar linda demais, gente, essa passadeira. Com o vermelho e o caramelo. Com o cru e o vermelho, gente. Dá para utilizar aí várias cores. E vai ficar uma lindeza. Eu fiz aqui com cinco desenhos. Estava dobrada, gente. Então, ó. Fica aqui um pouco com a marca, né? Que estava dobrada. Então, ficou com um total de cinco desenhos em formato de coração, gente. Olha que linda! Dá para fazer com mais desenhos. Dá para fazer com menos também. Gente, se você quiser fazer a sua passadeira maior... Na videoaula, eu expliquei certinho como fazer em outros tamanhos. Você vai medir, gente, aqui, ó. Quero fazer... Essa daqui, gente, ó. Ficou com a medida de um metro e quarenta e cinco de comprimento. Contando aqui de uma pontinha do picô até a outra, gente. Ficou com um metro e quarenta e cinco de comprimento na minha tensão de pontos. Por quarenta e oito centímetros de largura. Isabela, eu quero fazer maior. Quero fazer por medida. Como aumentar? Você vai aumentar aí os desenhos em formato de coração. Mais uma dica, gente. Vocês fazem... Vocês vão fazer logo o tapete pequeno, né? Com dois desenhos ali em formato de coração. E para fazer a passadeira, você vai medir o seu tapete pequeno. Você vai medir entre esse intervalo aqui, gente, ó. De um coração para o outro. Do intervalo, desse intervalo de ponto tela até esse ponto pipoca aqui. E você vai ver em centímetros quanto fica aí na sua tensão de pontos. Então, você vai aumentando de acordo com o tamanho que você precisa, né? Você vai fazendo mais desenhos. Eu ensinei certinho como fazer com mais ou com menos desenho, tá? Essa passadeira ficou com um metro e quarenta e cinco. Mas dá para fazer maior ou menor também. Gostaram desse modelo? Gostaram dessas cores, minha gente? Me contem aqui nos comentários. Com a cor salmão e cru ficou também, assim, uma lindeza. Confiram o vlog dos dois tapetes nas duas combinações de cores. Vou deixar passando para vocês no final do vídeo, gente. Para vocês irem lá conferir. Vou deixar também o link na descrição. Eu amei essa combinação de cores. Eu achei que ficou super linda. Uma sugestão de valor para esse modelo, gente. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Está tendo obra aqui perto, né, gente? Sempre falo para vocês. Então, sempre tem aí barulho de obra, gente. Deixa eu arrumar aqui certinho. Pronto, gente. Olha que lindo. Arrumei aqui. A mesa não dá para colocar os dois tapetes aqui abertos, né? Mas eu acho que assim ficou lindo, né, gente? Olha que... É um ângulo bem lindo para tirar uma foto também, né, gente? Muito lindo. Eu vou tirar umas fotos bem lindas para postar. Vou gravar uns vídeos também para postar, gente. Estou bem animada. Como é que vocês estão por aí, gente? Está com muita produção aí no seu ateliê? Contem aqui nos comentários. Produzindo bastante? Fazendo muita peça pronta entrega? Ou vocês estão produzindo bastante encomenda? Gente, aqui eu estou finalizando algumas encomendas. E pronto, gente. Ah, começou de novo o barulho de obra. Então, vamos continuar o vídeo, gente. Vocês já sabem que está tendo obra aqui perto. Então, vamos continuar o vídeo. Gente, eu estou pensando aqui em fechar a minha agenda de encomendas para começar a trabalhar com pronta entrega. Eu já falei para vocês em vídeos antigos isso, né? Que eu queria começar a trabalhar com pronta entrega. Porque eu tenho bastante videoaula para gravar, gente. Estou com... Sabe quando você está com várias ideias assim, com peças que você quer gravar? Então, gente, vocês vão conferindo aí nos próximos vídeos. Eu estou super animada. Graças a Deus, eu estou bem animada. Espero que vocês estejam aí bem animadas também para produzir peças lindas e fazer bastantes produções, gente. Se você não está vendendo no momento as suas peças, continue produzindo. E não esqueça, gente. Poste as suas peças nas redes sociais. Manda as suas peças para as clientes. Posta no WhatsApp, gente. Posta nos status. Mandem peças para as clientes. Sempre estejam mandando as peças para as clientes. As fotos, gente. Sempre falo para vocês. Então, se a gente para de postar as nossas fotos, para de mandar as fotos para as clientes, pode ser que a sua cliente entenda que você não está trabalhando mais com crochê. Então, é importante a gente sempre estar mandando fotos para as clientes. Eu preciso muito atualizar, gente, o feed lá do meu Instagram, né? Tem muita foto que eu preciso postar. Eu passei um tempo assim que eu não estava dando conta de postar tanto, mas agora, graças a Deus, as coisas já estão se organizando mais. Eu acredito que tem fases, assim, gente, que é assim, né? A gente está tão focada em fazer uma coisa que a gente acaba que não dá conta de tudo. Mas é normal, gente. Tem horas que a gente realmente não consegue dar conta de fazer tudo. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, parar, ver o que a gente precisa fazer e começar a se organizar. Gente, assistam o vídeo até o final para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, né? Quem me segue há mais tempo aqui sabe que eu gosto bastante de conversar. Mas eu acredito, gente, que essas dicas que eu passo para vocês são dicas bem importantes, que são dicas que eu utilizo e que dá super certo para mim. Então, vale a pena tentar, né? Para vocês verem se vai dar certo para vocês também. Então, é isso. Vou atualizar. Tem muita foto para postar. Muita foto. Vou postar aqui na comunidade também. Aqui do YouTube, né? Se você não tem redes sociais, você vai ver as fotos aqui na comunidade do YouTube. Então, comentem bastante. Compartilha, gente, também o link desse vídeo e dos vídeos aqui no canal, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também conheçam o canal, consigam fazer essas peças e consigam vender bastante. Gente, esse jogo de cozinha aqui, ó, dá para ser vendido entre 250 a 300, até mais. Vai depender muito, gente. Por quê? Como eu falei para vocês, tem os pontos pipoca, né? Que é um ponto que a gente utiliza mais material, leva um pouquinho mais de tempo para fazer essa parte que tem um ponto pipoca. Gente, essa parte que é com ponto tela, com ponto baixo. E aqui, ó, do bico de acabamento, a gente consegue fazer rapidinho. O que vai demorar um pouco mais é essa parte aqui, ó, com ponto pipoca. Mas vale a pena, gente, porque o resultado fica assim, ó, incrível. Fica lindíssimo. E eu amei. Então, me contem aqui se vocês gostaram. Gente, o vídeo ficou longo. Vocês me desculpem, porque tem hora que eu falo bastante, mas, como eu falei para vocês, são dicas que eu acredito que vai super dar certo para vocês também. Dá certo para mim. Eu acredito que vai dar certo para vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho te inspirado tanto no modelo quanto na combinação de cores. Eu vou mostrar assim para vocês agora, gente. Olha que lindo. Que Deus abençoe muito, muito, muito mesmo a vida de vocês. Que Deus abençoe as suas vendas. Que Deus abençoe a vida das suas clientes também, né? Para que elas voltem e comprem mais as suas peças. Gente, caprichem nas peças. Façam as peças. Sabe, eu, quando eu vou fazer uma peça, eu tento passar o melhor, gente. Então, caprichem nas peças, no acabamento. Quando for tirar foto, arruma a sua peça aqui, ó, certinho, para a cliente ver e simplesmente se apaixonar e querer comprar. E quando chegar na casa dela, gente, ela ficar ainda mais apaixonada e comprar ainda mais peça de vocês. Então, é isso. Super beijo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as suas vendas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.